Olá, meu nome é Ricardo e eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para se registrar no site de suporte da AWS O2, que é o Gira, e também como fazer a abertura de chamadas. Então, assim que vocês fazem um contrato de suporte com a AWS O2, vocês vão receber um e-mail parecido com esse daqui, onde você encontra um link que te leva para o site do suporte para fazer esse registro. Então, a primeira coisa é, a gente precisa ter uma conta na AWS O2. Eu vou me cadastrar aqui porque eu já tenho uma conta aberta, vou colocar minha senha e ele vai abrir. Se por um acaso você não tem uma conta criada na AWS O2, você precisa acessar o site da AWS O2. E aqui em cima, do lado direito, a gente se registra. Então, você clica nesse botão Registrar para criar uma conta. E a mesma conta que você criar aqui vai ser a conta utilizada para fazer a abertura de chamadas lá no portal. Então, assim, eu já me cadastrei, então eu recebo a confirmação do que o meu e-mail foi registrado para esse link. E a partir desse momento, eu posso passar a utilizar o Gira para fazer a abertura desse chamado. Então, para fazer a abertura desse chamado, a gente vem nesse endereço, que é o suporte.wso2.com. Eu vou me cadastrar, coloco o meu e-mail, coloco a minha senha, que é a mesma senha que a gente utilizou lá no wso2.com, quando eu criei o meu usuário. E aqui eu estou logado dentro do portal. Tanto logado dentro do portal, você já começa, você já tem a possibilidade de criar incidentes aqui dentro. Então, para se criar um incidente é muito simples. Eu simplesmente vou clicar nesse botão Create aqui em cima. Ele vai me abrir uma janela aonde eu vou colocar qual é o projeto, para onde eu quero abrir o chamado. Então, você escolhe o projeto que o seu usuário está relacionado. Qual é o tipo de query, de tipo de chamada que eu quero abrir. Se é uma query, se é um bug, se é uma solicitação de improvement no produto, se eu quero solicitar uma nova future e assim por diante. Todos os campos que estiverem com esse asterisco são os campos obrigatórios que eu tenho que preencher. Então, por exemplo, imagina esse projeto aqui, eu vou entrar aqui, eu vou fazer uma query, eu vou fazer uma pergunta de qual é a boa prática, por exemplo, de utilização de uma determinada API ou qualquer tipo de informação. Então, você coloca o título para esse chute que você está abrindo. e aqui eu vou mandar a minha pergunta. Então, você coloca qual seria a sua dúvida, lembrando que as duas a gente precisa colocar em inglês, porque todo chamado é enviado para o nosso time de engenharia, que fica baseado em alguns lugares do mundo. Então, a gente coloca sempre em inglês. Colocamos todas as informações, lembrando que assim, o máximo de informações que você prover é melhor para a solução desse chamado, para a solução desse chute. E aí, evita da gente ficar vai e volta, vai e volta, vai e volta até resolver esse chamado. Então, quanto mais informações você conseguir colocar para o nosso time de engenharia, é melhor, porque eles vão ter mais insumos para poder resolver esse chamado. E aí, você clica aqui no botão Create. Clicando no botão Create, esse chute foi criado e alguém da engenharia vai responder a esse chamado. Eu vou dar um cancel aqui para não abrir nenhum chamado nesse momento. Voltando aqui para o e-mail que a gente recebe, tem também esse arquivo que vem em anexo. Esse arquivo, ele tem todo o descritivo de como o suporte é tratado. Então, você vai ter informações aqui dos tipos de issues que a gente pode abrir. Queries, bugs, improvements e assim por diante. Qual que é a definição de cada um desses issues. E aqui, o que é bem interessante, é qual que é o ciclo de vida de um chamado, de um tratado. Então, basicamente, ele vai ser aberto, ele vai passar para estado in progress, ou seja, o pessoal de engenharia está trabalhando. Nesse momento, eles podem resolver esse chamado, ou eles podem ter alguma dúvida e devolver para o cliente. E aí, o cliente vai prover novas informações para voltar para a engenharia, para eles resolverem aquilo. Ou, baseado na informação que o pessoal da engenharia já devolveu, o cliente pode olhar aquilo. Ah, legal. Baseado nisso, eu já consigo resolver e já fechar esse chamado. Ou, se não, devolver para a WSO2. Voltando para a WSO2, alguém vai pegar aquilo, vai voltar a trabalhar e fica esse ciclo, até que esse chamado é resolvido. Após o chamado ser fechado, pode ser que haja necessidade de reabrir esse chamado. Então, uma boa prática é, ao invés de abrir um novo WSO2, é você reabrir aquele WSO2 que já existia. Então, voltando lá no Gira, você encontra o chamado, faça a pesquisa nele. Então, por exemplo, voltando aqui para o Gira, aqui você tem o cadastro dos projetos que você faz parte. Aqui você tem uma lista, uma visão geral de relatórios e assim por diante. Aqui eu posso fazer pesquisas, aqui nesse menu WSO2, dos WSO2 que eu já tenho. Então, aqui, por exemplo, esses filtros rápidos, My Open Shoes, Reported By Me. Esse Reported By Me, eu já vou filtrar todos os chamados que eu abri. Então, no caso, se eu precisar fazer uma reabertura de chamado, você entra por aqui, ele vai listar todos os chamados que tinham e você faz a reabertura desse chamado. Tá bom? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. e é bem simples de se utilizar o nosso canal de suporte e é muito eficiente também. Tá bom? Muito obrigado.